E aí família, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Galaxy A20, atualizado para o Android 10. Vou estar fazendo o teste no Free Fire. Vou mostrar aqui que está na versão 10, o One UI 2.0. Pessoal, vou estar usando 960 dpi. Pronto, já estamos aqui no lobby, eu mostrando mais uma vez, para não ter dúvidas. Bora lá então, configurações aqui. Ele seta no Ultra pessoal, sem nada ativado, vou ativar só o alto FPS. E a sensibilidade também está na tela. E é isso aí então pessoal, bom vídeo para vocês, espero que gostem. Esse vídeo está insano. No final do vídeo pessoal, eu volto com a minha opinião. O que eu achei do Android 10 no Galaxy A20, beleza? Bom vídeo para vocês. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.